Sobre essa questão da bandeira vermelha, nós vamos agora com a Thaís Sintra. A Thaís tem mais informações pra gente agora direto da capital, falando justamente sobre isso, porque com o avanço dessa pandemia da Covid-19, mais 40 municípios aqui do estado terão um novo horário do toque de recolher, porque o toque de recolher é estabelecido conforme o programa prosseguir. Os municípios que estão na bandeira vermelha regridem, voltam a funcionar, voltam a ter o atendimento dos estabelecimentos comerciais até as 9 da noite, o toque de recolher começa mais cedo. A Thaís Sintra tem mais informações pra gente sobre isso. Campo Grande apresentou piora nos indicadores de controle da pandemia da Covid-19 conforme dados do programa prosseguir. Isso significa que a cidade agora está na bandeira vermelha, com alto risco de contaminação para a doença. Além de Campo Grande, da capital, três lagoas e outros 45 municípios também vão ter um horário de toque de recolher diferente. Ele vai iniciar hoje às 9 horas da noite e encerra às 5 da manhã do dia seguinte. Essa medida vai durar 15 dias nessas cidades. E lembrando que Dourados é a única cidade aqui do estado que tem, que está na bandeira de cor cinza, que significa alto risco, aliás, risco extremo para a transmissão da Covid-19. Portanto, lá em Dourados só podem funcionar as atividades consideradas essenciais. Tchau.